Oi pessoal, então nesse dia eu fechei as sacolinhas com as caixinhas, coloquei muita coisa gostosa, pipoca, essas bandejas eu mesma fiz, é super fácil e fica bonito na mesa de qualquer aniversário, fica muito bacana e é legal e barato de fazer. Eu comprei dois pratos, um copo, coloquei cola quente e fiz assim, montei e assim eu fiz três, duas vermelhas e uma branca, queria ter feito azul mas nem comprei prato nem copo azul da cor do tema e aí as caixinhas eu já comprei assim, só fui fechar e coloquei bala e chocolate, muita coisa dentro gostosa. Esses adesivos Super Daniel, um primo meu que trabalha na gráfica, fez todos nesse mesmo tamanho e aí eu saí colando em algumas coisas, tipo nesse chicletezinho aí pra personalizar um pouco mais a festa, já que eu comprei tudo já pronto e nada com o nome Daniel, eu coloquei no bis, no batom garoto e em alguns outros bombons. Ai, 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 tá fazendo dinossauro. Essa mesa foi uma mesa auxiliar que as pessoas podiam se servir depois, a Iaiá e o Daniel acompanharam de tudo, foi muito legal, muito legal mesmo. E o interessante é colocar bombons já comprados feitos, tipo serenata de amor, sonho de valsa e colocar que fica parecendo chocolate fino e fica uma graça. Essa faixa feliz aniversário, quando eu comprei, eu pensei que não ia usar, mas dá um tchan no ambiente, fica bem legal. Esse imóvel aí do lado da mesa já é mesmo da sala da minha mãe e a gente aproveitou pra colocar as decorações, como as caixinhas e as sacolinhas e ficou parecendo aqueles que a gente vê em festa normalmente que fica do lado do outro, né? Ficou bem legal. Oi, gente, então vocês viram aí a gente arrumando algumas coisas e preparando aniversário. O Daniel já tá lá embaixo, muita gente já chegou, muita gente não, porque é só mesmo os de casa, mas alguns convidados já chegaram. E eu tô descendo com a Mulher Maravilha e com roupa do Superman. A mamãe e o papai estão com essa blusa e a Lala tá de Mulher Maravilha e o Daniel tá com o Superman. Aí eu vou descer e vou mostrar pra vocês. Acompanhe! 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 Música Bucha Música Bula 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.